Gente, olha eu aqui em Pet Simulator X, eu acho que é assim que se fala, Pet Simulator X. Gente, sério, lançou o novo Pet Simulator e eu estou exatamente no minuto em que liberou acesso. Eu vou escolher o gatinho para a gente começar e bora. O nome vai ser Lili, Lili. Eu sempre gostei de Lili, Don, nome do meu pet. Olá, deixa eu mandar oi para a galera do chat. Ansiosos para jogar Pet Simulator, eu estou demais, cara. E eu tenho outro pet, que é o pet que se você entrar no grupo, se eu não me engano, você consegue. Temos que liberar algumas coisas. Tá, vamos fazer o seguinte, eu vou tirar aqui esta qualificação para a gente ficar de olho. Vou deixar só o chat. Gente, que nostalgia. Não tem como, cara. Não tem como. Ai, eu quero esse dragãozinho. Bom, vocês lembram como funciona o Pet Simulator? Basicamente, esse aqui é comparado ao clássico. Que clássico é esse? O primeiro, gente. O primeiro Pet Simulator. Quem jogou sabe do que eu estou falando. Esse aqui se compara ao primeiro. Por quê? O primeiro era exatamente assim. O segundo foi um pouquinho mais trabalhado. Se eu não me engano, ali no RPG, um mundo diferenciado. Esse aqui está mais focado no primeiro. Ó, bora todo mundo focar ali no baúzão. E a gente já vai dar uma olhada nas outras coisas também. Os ovos ali atrás, ali na loja. A gente vai dar uma olhada. Eu acho que esse aqui não vou dar conta, não. Vamos pegar as moedinhas primeiro. E, cara, dá muita nostalgia. Porque lembra muito, galera, a época do primeiro. Aquele quando lançou. Aquele que foi o primeiro hype dos simuladores de pets. Foi o Pet Simulator. Quem lembra sabe do que eu estou falando, gente. Antes do Bubble Gun, antes do Pet Simulator 2, teve o Pet Simulator clássico, que foi o hype dos simuladores de pets do Roblox. E olha só, ele voltou ao clássico. Ele voltou ao... Opa! Conseguiu o bônus aqui. Mini coins. Espera, vamos dar uma olhada aqui no shopping rapidinho. Aqui é o quê? Ah, eles trouxeram a máquina de tornar os pets gold pra cá também. Então, o sistema de upar os pets também está nesse. Lembra do Dark Matter? Aquelas paradas todas? Ah, vamos torcer que sim, Lorde. Tem que dar certo. O Lorde falou no chat. Será que esse vai dar certo? Tem que dar certo, gente. Sério, tem que dar certo. Tá. Ó, aqui, galera, tá vendo que tem vários que estão travados. É porque eu não posso abrir, provavelmente por causa do nível. Mas a gente consegue pegar alguns aqui. Eu tô meio perdida, mas o ovo mais barato é de 30. E olha que legal, gente. Dá pra pegar os pets já gold. E provavelmente nos próximos vão vir de outras evoluções. Mas dá pra você evoluir seus pets ali também. Igual no anterior, no Pet Simulator 2. Quem jogou sabe. Eu só tô um pouco confusa. Achei o menu. Aqui é o menu, galera. Temos dois pets. Temos aqui as pessoas que a gente pode fazer trade. Opa, dá pra trocar pet aqui também. Conquistas. Nice. Colete coins. Orbs. Não sei o que que é. Ah, 500 orbs. Provavelmente deve ser... Ó, tem uma caixinha aqui. Vamos ajudar o carinha ali? Ih, já tá quebrando. Esse aí é danudo. Já tá com vários. Vou pegar aqui mais. Tô com dois pets, mas já a gente vai tentar pegar mais. Deixa eu ver aqui. Lucky. Sucesso em converter um pet para gold machine. Ah, tranquilo. Muitas conquistas. Eu não sei se aqui... Se aqui, galera, vai ter o sistema de você conseguir liberar passes. Porque provavelmente eu acho que ele não vai liberar passes de graça mais. Não sei se vocês lembram. Dava um boostzinho a mais. Velocidade. Aquelas coisas eram de graça. Provavelmente não deu certo o sistema que ele fez no anterior. Acho que é por isso que o mapa não continuou. Então provavelmente também esse daqui eu acho que não vai... Uau. Conseguimos liberar... Nice. Eu consegui o meu primeiro... O quê? O meu primeiro egg? O que que aconteceu? Ah, eu consigo abrir o meu primeiro egg? É isso? Ah, entendi. Nossa, eu tava perdidão na... Ajuda aí, gatinha. Bora então voltar lá pra ver se a gente pega mais um pet. Deixa eu só pegar aqui o bônus. Ok. A gente também consegue gemas. O que é muito interessante. Acho que com as gemas a gente consegue evoluir os pets. Temos esses baús aqui que a gente também pode pegar. E cara, sim. Ele lembra muito o pet clássico, velho. Eu acho que a ideia tá dando certo. Pra que funcione a gente tem que jogar. Vamos ver como é que vai funcionar também. No futuro se ele vai manter... Eu acho que o que quebrou o pet, o primeiro, né? Vamos comprar. Foi ele ter colocado aquela parada de VIP. Liberar o acesso depois. O White? Olha, eu consegui. O de 14%. Já tá equipado. Nível 4 já. Beleza, gente. Ó, já dá pra dar uma farmadinha. E tá liberado o acesso. Eu vou deixar o link pra vocês, galera. Podem jogar. Vai ter episódio sim. Aqui no canal. Claro que eu conto muito com o apoio de vocês. Pra que a gente faça uma série legal. Eu vou sim tentar evoluir. Em off e tudo mais. Mas o que der pra mostrar em vídeo. O que puder fazer se não for muito cansativo. Já vamos fazer aqui. Botar os 3. Eu acho que pra eles evoluírem de nível. Eu acho que eles evoluem sozinho. Não sei. Eu acho que eles evoluem sozinho. Se bem que a Lili até agora não subiu de nível. Mas o Big Mos... 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 Moscote. Moscote. Evoluiu, né? Então... Provavelmente eles vão evoluindo de nível sim. Mas e aí? Eu quero saber de vocês. O que vocês já estão achando desse Pet Simulator? Cara, eu tô achando sensacional. Por quê? Primeiro de tudo. É muita nostalgia. O jogo tá exatamente idêntico... Opa. Ao primeiro, gente. E era essa a ideia que eles deveriam ter seguido no Pet Simulator 2. Porém, toda aquela parada de deixar de graça. Porém, de graça, entre aspas. Que eles colocaram aquela parada do VIP. Você só vai acessar as novas áreas nas atualizações se tiver VIP. Aquilo pra mim quebrou completamente. E vocês? O que vocês acham? Que foi exatamente isso que quebrou o mapa? Olha lá o cara, mano. Já conseguiu liberar o hoverboard? Ah, é porque é com robux. E eu acho que a gente não vai conseguir liberar ele normalmente. Mas não tem problema, gente. A gente vai jogando. Eu também não tenho intenção de usar robux aqui, não. A não ser que seja necessário no futuro pra gente ver outras coisas a mais. Aí eu posso pensar. Mas por enquanto, vamos jogar no clássicozão mesmo, né? Sem robux, sem nada. Será que a gente consegue um pintinho, uma galinha? Vamos pegar? Vamos cá. Let it go. O poquinho, que é o mais fácil de pegar. Ok, ok. Mas tá, nível 7. Já dá pra dar umas porradas. Coin collecting. Completamos mais uma. Dica. Segura nas moedas. Ah. Olha que interessante. Se você segurar o mouse na moeda, vai todos os pets de uma vez. Legal, gostei da dica. Obrigada, Lorde. Não sabia. Olha o Lorde já manjando aqui dos negócios. Antes mesmo de a gente já descobrir as coisas aqui. Ele já tá descobrindo. Bora pra caixinha. Vai lá. Todos os los pets. Uau, gente. Sério, eu tô muito empolgada. O design do mapa tá bem fofinho. Tá bem bonito. Vamos dar aqui uma olhada nas conquistas. Pra gente ver o que a gente já desbloqueou. Ah, então automaticamente ele coleta. Não necessariamente a gente precisa coletar, o que é muito bom. Então não precisamos coletar. Opa. Eita. Olha aquela área. Ah, é claro. É VIP. Mas não tem problema, gente. Que isso? Temos um gato aqui. Nice. Será que tem código mesmo? Deixa eu dar uma olhada. Gente, e desde já, se você está assistindo até aqui, não esqueça de apoiar o vídeo, cara. Eu tô muito empolgada e eu quero muito trazer episódios pra vocês. E se vocês também quiserem jogar, confira a descrição. Vou deixar o link do mapa pra vocês jogarem junto comigo. Vamos evoluir juntos aqui. Gravar vídeo juntos e tudo mais. Boa tarde. Olá. Galera, tá toda aqui em peso. Meus amigos estão todos... Opa. Boa tarde. Foi cheio de tags. Mas ok. Vamos ali comprar egg? Calma aí. Eu vou juntar 2k e aí vamos lá comprar 2 eggs pra gente trocar alguns pets. Infelizmente, meu pet inicial, ele vai ser colocado à venda. Ah, se bem que a gente pode evoluir pets com outros pets. Então, não necessariamente a gente pode descartá-los. Vamos usar ali na máquina. Vamos tentar usar ali na máquina hoje, né? Ó, a gente já consegue abrir ovos já recebendo gold direto, gente. Mas, por enquanto, eu vou abrir os normais. Completei mais uma. A vaquinha. A vaquinha, que obviamente é a mais fácil de todas, mas ok. O Tiki, pintinho. 8% de chance, cara. Eu acho que eu vou pegar 3 desse daqui. Se usar gemas pra deixar gold. É isso. Bora. Tô tentando pegar... Tô tentando pegar... Dalmanta. Olha, eu peguei o mais raro. Nice. Beleza. Sai. The cats. Não quero cat. Tá. Vamos ver. Ó, ele já vai equipando... Não, ele não vai equipando. Vamos fazer o seguinte. Bora equipar. Olha. Nice. Eu vou equipar. Eu acho que tem que deixar desequipado. Eu vou tentar... Ai, eu tô com medo de falhar, velho. Eu não vou mexer no pintinho. Vou tentar deixar o Dalmanta gold, gente. Vou deixar o Dalmanta gold. Ah, 13% de chance. Ok. Estou preocupada. Você... O começo... Pera, mas... Hum... Não dá pra gente ir... Ah, agora que eu entendi. Tem que ter os pets iguais. Ah, sim. Então, é... Seria... Arriscado... Epa! Seria arriscado demais colocar o Dalmanta, porque é 13% de chance. Vou tentar colocar, então. Cara, mas é caro. Olha, 250 pra tentar. Eu vou tentar... Eu vou tentar a vaquinha. Eu vou tentar o coelho. Ai, cara. Para de me empurrar. Vai. Tá, vai. Eu vou tentar. Se não der, foi. Foi, foi, foi. Falhou. E eu perdi. Tá. Vamos equipar, então, os pets. Tem problema não, gente. Eu já risquei ali o... Opa. Eu já risquei ali o mais fraquinho. Justamente por isso. E, ó. Já deu uma boa melhorada aqui nos meus pets. Nós estamos com pets maravilhosos. Bônus. Bora, gente. Quebrar esse baú. Vamos todos quebrar. Tá quase. Tá quase. 9k. Tá caindo dinheiro aqui pra fora. Estamos quebrando. As brechas estão abrindo. Tá caindo moeda. Vai, vai, vai. Força. Eu vou tentar abrir já o de gold, gente. A gente tem bastante dinheiro. Eu acho que eu vou tentar já abrir o de gold. E a gente pode já tentar pegar um gold. Eu não sei se há já evolução acima de gold aqui. Lembra que tinha Rainbow, Dark Mario, mas eu acho que ele vai adicionar sim. Se ele for seguir o clássico, que é o primeiro, com certeza ele vai adicionar, gente. Com certeza. Pra ter aquela paradinha do trade. Aquele grupo que movimenta o trade, sabe? Que são a galera que gosta de trocar aqueles pets mais tops do jogo, né? Mas aí a gente tem que aguardar o futuro, né? Acabou de lançar, né? Não vai ter muita coisa do tipo. Mas eu acredito que ele vai sim. Ô, delícia. Peguei quanto? Nada. Eu tô dentro da cabeça. Peguei nada. Tá, vamos embora. Olha que interessante. O Lorde falou que conforme a gente vai comprando as alias, a gente vai liberando outras coisas também. Depois a gente vai conferindo isso. Eu vou dar umas farmadinhas em off. Cara, eu já vou abrir dois desse aqui, você tá ligado? Ó. Good dog. Pera, o dog é o... É, tem que ser um coelho e esse outro ali. Ele não é o melhor de todos. É, tá. Consegui o bunny. Ok. Eu não entendi muito bem, não. Dá pra comprar mais um? Dá pra comprar mais um. Bora. Let's go. Um gato. É óbvio que eu vou tirar sempre os mais fracos, né? Mas ó, já dá pra gente equipar os... Eita. Eles não são tão bons assim não, hein? Ó. Mas também, gente, eles são os pets... Porque assim, eu acredito que os gold... Como é que funciona? Os pets daqui, eles vêm gold, entendeu? Ó, é os mesmos pets, só que gold. Então, a... O nível deles também é o mesmo do anterior. Só que no caso, a gente compra eles já gold, ao invés de tentar eles normais. É basicamente isso. E eu acho que vai ser assim em todos. Interessante. Agora sim, faz todo sentido. Mas galera, é o seguinte, meu povo. Queria mostrar pra vocês esse mapa sensacional que lançou exatamente no dia 29 do sete. Joguem também, evoluam tudo e... Quem sabe a gente se encontra pra fazer trocas e tudo mais, se vocês quiserem trocar comigo. Eu vou tá aí dedando a oportunidade pra vocês, caso a gente se encontre. Eu vou continuar farmando pra que a gente possa liberar mais áreas, pra que a gente possa conhecer mais coisas. Tem mais coisas ainda no jogo que eu ainda não sei porque precisa ter as novas áreas. Mas já vão dizendo aí nos comentários o que vocês acharam desse mapa. Gostaram, gente? Tá sensacional, nostalgia pura. Mas digam aí nos comentários o que vocês acharam. Eu tô muito curioso pra saber a opinião de todos vocês. Não esqueça de apoiar esse vídeo deixando o seu like. De se inscrever no canal, caso não seja inscrito. Ativa também o sininho, é muito importante. Assim você recebe os vídeos assim que eles saem. E o apoio de vocês vai mostrar se vocês querem mais episódios com muito mais frequência aqui no canal, beleza? Vai ter sim episódio, mas o apoio de vocês vai fazer com que eu traga com mais frequência ou não. Mas é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.